Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor e noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você E seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada posição A saudade incendia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Eu e você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol vai ser Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada cor de sol A saudade incendeia meu coração E amo, não me esqueça O sonho não acabou O sonho não acabou Eu e você 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 Eu e você